E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Informaticom. Sou o Ederson Willian e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como habilitar o teclado ABNT e ABNT2 no seu Windows 10. O primeiro passo, você tem que clicar aqui na bandeirinha do Windows, depois você vem aqui nesses três tracinhos, até você chegar aqui na opção de Settings ou Configurações que estiver aparecendo aí para vocês. Depois, aqui dentro você vai clicar em Time Language ou Região e Idioma, se estiver em português aí para você. Depois aqui você vem em Região e Language, que é a segunda opção. Clicando em Região e Language, ele tem aqui Country e Região, o país e a região. Ele pode estar como Brasil ou em outro país aqui para você, você pode mudar. E aqui é onde nós vamos adicionar o teclado ABNT e ABNT2, o padrão brasileiro. Ele está aqui como English United States e você vai colocar aqui em Adicione Language. Depois de adicionar, você vai aqui procurar pelo português. Ele está em ordem alfabética, então eu posso ir até a letra P para verificar aqui onde está o meu teclado em português. E aqui embaixo eu vou clicar em cima do português e tem o português de Brasil e o de Portugal. Eu vou clicar em português do Brasil. Ao fazer isso, ele já está aparecendo aqui, português do Brasil. Eu posso clicar em cima desse inglês. Aqui em cima, vejo que ele é o meu padrão. Então, eu vou clicar agora no português. E aí que escolho em Set as Default. Então, agora esse subiu. Aqui na parte de cima, ele é o meu idioma principal. Posso clicar em English United States e vou em Remover. Ao clicar em Remover, ele já sumiu. Depois, eu clico novamente em cima do português Brasil. Vem aqui em Options. Dentro de Options, ele tem aqui. Se você vai apresentar esse idioma após a reforma ortográfica ou antes da reforma ortográfica. Pode deixar depois da reforma. E tem aqui. Ele é a BNT. Eu posso adicionar o Keyboard. E vou colocar agora o ABNT2 também. Então, tem aqui o português ABNT2. E ele já ficou adicionado. Tanto o ABNT quanto o ABNT2. Posso voltar a uma tela. Ele já está configurado. Agora é somente eu reiniciar o Windows. E depois que reiniciar o Windows, ele já vai apresentar essas informações do Windows tudo em português. Ele já muda nesta forma. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês era isso. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.